Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar do novo modo por tempo limitado que foi lançado hoje no jogo, o modo de táxi. Lembra que eu falei aqui no canal que na temporada passada foi vazado o modo de táxi e que ele seria lançado nessa temporada? Então, ele foi lançado hoje de manhã. Olhem só a descrição do modo. Ele foi lançado então agora na playlist duplas, tá? E diz o seguinte, colete tarifas e ganhe estrelas nesse modo por tempo limitado com temática de táxi. A primeira equipe a coletar a quantidade determinada de estrelas vence. Encontre estrelas no mundo, colete tarifas ou elimine os melhores jogadores para ganhar estrelas. O ressurgimento está ligado e jogadores surgem em táxis. Então tá aí um modo por tempo limitado bem diferenciado que tem relação com os carros que foram lançados na temporada passada, que foi uma grande novidade no jogo, né? Todo mundo gostou. Então, se você curte bastante dirigir carros no Fortnite, tenho certeza que você vai gostar desse modo de táxis. Então aproveite, né? Quando ele se encontra disponível aí no momento no jogo. E olhem só, mano. Outra parada que eu quero mostrar para vocês é algumas mudanças no mapa que aconteceram recentemente no jogo, já no início dessa temporada 4. Agora eu vou entrar no modo replay do jogo e mostrar algumas mudanças para vocês. Olhem só, mano. Já estou aqui no modo replay para mostrar então para vocês algumas mudanças que já aconteceram no mapa nessa temporada. Nesse último final de semana, apareceu aqui no norte do mapa, perto do farol, né? Como dá para ver, esse pequeno círculo, esse círculo bem pequenininho que pertence às indústrias Trask. Que para quem não está ligado, é a indústria que fabrica aqueles robôs sentinela, né? Que fazem aqueles robôs sentinela que estão no centro do mapa, no topo daquela montanha. Aqueles robôs gigantes, tá ligado? Acho que todo mundo sabe quais robôs eu estou falando. Mas enfim, tá aí então o local, o primeiro local, na verdade, adicionado no mapa dessa temporada, que tem essa temática dos heróis e tudo mais. E ontem foi adicionado o segundo novo local dessa temporada, bem do lado aqui de Alameda Arborizado, bem do ladinho mesmo da cidade, que também é um pequeno círculo, tá ligado? Mais ou menos do mesmo tamanho aí do outro círculo que eu acabei de mostrar para vocês. E esse local aqui, manos, pertence ao Homem-Formiga. É uma referência a ele, obviamente. Tem essa pequena casinha aqui que não renderizou aqui no modo replay, não sei porquê. Aqui, como dá para ver, tem algumas bolinhas, tem esses buracos aqui, né, que você pode ficar debaixo da terra, que eu achei muito bacana. E uma parada bem legal desse local é que essas bolinhas, elas quicam, né? Então se você pula aqui, ó, nesse buraquinho, você atinge, né, você acerta a bolinha, ou você pula de volta para cima, como se fosse, né, um mini jump, vou dizer assim. E tipo assim, já que a Epic Games colocou esse local em homenagem ao Homem-Formiga, eu não duvido que esse herói pode ser lançado, né, como uma skin aí na loja de itens no futuro. Por enquanto, claro, nada confirmado, não foi encontrado a skin do Homem-Formiga nos arquivos do jogo, mas eu não acho que a Epic Games iria colocar esse local dedicado ao herói se a skin não fosse lançada no futuro. Então se você gosta bastante do Homem-Formiga, fique ligado, a skin dele pode ser lançada ainda nessa temporada do jogo. E agora, manos, acabei de entrar aqui numa partida para mostrar para vocês o local que foi adicionado hoje no mapa, que fica aqui do lado da cidade da Cordilheira, dedicado ao Pantera Negra. Olhem só, manos, esse local já é bem maior que os outros, né, olhem só, o círculo é muito maior, e a estátua aqui, né, da Pantera Negra é muito grande, tá ligado? Lembrando que, ó, o novo ponto de referência, Espreita do Felino, bem da hora esse nome, e dá para notar que tem essa musiquinha, né, com a temática de Wakanda e tudo mais, tá ligado? Que faz referência ao personagem também. Então tá aí, né, um local adicionado hoje no mapa muito interessante. Aqui não tem muito loot, mas com certeza é uma homenagem muito, muito bacana ao Pantera Negra. Como eu já tinha falado para vocês, lá na quinta-feira passada, né, quando foi lançado essa temporada, já tinha sido encontrado nos arquivos aí esse local do Pantera Negra, que já iria ser colocado no mapa no futuro. Só que um dia depois do lançamento dessa temporada, infelizmente, né, o ator que interpreta o herói, ele acabou falecendo, então talvez por conta disso a Epic Games colocou essa homenagem, né, um pouco maior no mapa a esse herói, já que o local, né, como dá para ver, é bem maior que os outros dois que eu acabei de mostrar para vocês, tá ligado? Então tá aí esse local, né, que você pode visitar agora no mapa. Aí uma coisa muito interessante é que todos esses locais têm essas fendas por perto, tá? Isso significa que o visitante, né, o grupo do set, pode estar muito diretamente relacionado com a história do jogo nessa temporada também. Porque, tipo assim, o Galactus e o Thor, eles encontraram a fenda temporal, né, que você pode entrar na ilha do Fortnite, o Galactus ainda não chegou no mapa, né, o Thor já está aqui, né, como todo mundo sabe, e ele vai, né, lutar com todo mundo aqui da ilha para combater o Galactus. Então, pelo jeito, o grupo dos set visitantes tem tudo a ver com essa temporada, já que as fendas estão aparecendo pelo mapa novamente. Enfim, né, tá aí, eu quero mostrar para vocês todas as mudanças no mapa até o momento nessa temporada. Assim que o novo local, né, for adicionado, é claro, eu mostro aqui no canal para vocês, ok? Mudando agora de assunto, manos, eu quero falar sobre a loja de itens. Hoje foi lançado o pacote iniciante dessa temporada, como dá para ver na tela, o pacote Serpente Urbana, e como eu já tinha mostrado no canal para vocês, esse pacote contém o traje buscador mascarado, a sua mochila, a picareta lâmina urbana, e claro, né, mais 600 bucks, assim como todo pacote iniciante. Ele custa 12 reais e 40 centavos, tá valendo muito a pena, né, então se você gostou da skin, aproveite para comprar esse pacote, tem um custo-benefício muito bacana. Só que eu sinceramente acho que a Epic Games perdeu a oportunidade de colocar um personagem da Marvel no pacote iniciante dessa temporada. Já que essa temporada tem todo o sistema da Marvel, tá ligado? Heróis, personagens da Marvel no geral, eu acho que seria bem bacana e faria muito sentido se o pacote iniciante dessa temporada tivesse uma skin da Marvel, mas eles acabaram colocando essa skin, que eu também não achei nem um pouco feia, tá ligado? É uma skin bem da hora também, então tá aí, né, o pacote iniciante dessa temporada, você já pode estar comprando hoje aí na sua conta. E aproveitando aqui o assunto de skin, eu quero falar sobre o gesto embutido da skin da Mística. Bom, a Mística, né, todo mundo sabe, faz parte desse passo de batalha, e todas as skins têm um gesto embutido. E o gesto embutido da Mística é esse aí que você libera na categoria 86 do passo de batalha, chamado Metamorpha. Só que tipo assim, mano, eu sinceramente achei esse o gesto embutido mais legal dessa temporada, porque ele tem um efeito muito insano, que quando você elimina algum oponente, você pode copiar a aparência dele. Ou seja, se você eliminar um cara, né, que tá usando a skin do Thor, por exemplo, você faz o gesto embutido da Mística, e você fica, né, com a aparência do Thor um certo tempo na partida. Só que muitas pessoas estavam reclamando que esse tempo, né, que você fica disfarçado, era muito curto. E por conta disso, pelo jeito, né, Epic Games lançou uma pequena atualização hoje para corrigir isso, e agora você pode ficar cerca de um minuto com a aparência do oponente que você eliminou. Então, se você já liberou o gesto embutido da Mística na sua conta, agora, quando você eliminar algum oponente na partida, você fica em torno de um minuto, né, com a aparência dele. Eu, sinceramente, gostei demais desse efeito especial. Então, tá aí, né, um detalhe bem interessante que eu queria comentar com vocês também. E olhem só, manos, hoje teve uma atualização em várias plataformas para correções de instabilidade e também correção de um bug no passe de batalha, tá? Olhem só o que Epic Games comentou no Twitter. Lançamos um patch de manutenção para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Android para solucionar problemas de instabilidade e problemas que jogadores reportaram para comprar ou presentear o passe de batalha. Então, se você estava sofrendo com esse problema de comprar o passe ou presentear para alguém, fique sabendo que agora o problema já foi corrigido, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários o que você está achando aí das mudanças no mapa logo no início dessa temporada, já apareceu um local, né, lá no norte do mapa, o local aí do Homem-Formiga e hoje também apareceu o local do Pantera Negra. Eu acredito que tanto o Homem-Formiga como o Pantera Negra vão ser lançados na loja, né, como skins para você poder comprar na conta no futuro. Então, assim, né, que as skins forem de fato vazadas, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like, é um maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. E aquele seu amigo, né, que gosta muito de comprar pacote iniciante, para ele ficar ligado que hoje já foi lançado o pacote iniciante dessa temporada. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!